A ideia do Projeto Soy Gelda é ver que o mapa é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano hoje em dia. Com a expansão da tecnologia e tudo mais, a gente vê a necessidade de se sentir representado através desses mapas. Todo mapa ele passa uma mensagem da pessoa que criou aquele mapa, ela seleciona as informações, o que ela acha interessante, os pontos de vista de alguém ou de algum grupo que está por trás daquilo. E a gente vê que dentro das periferias não tem essa representação dentro dos mapas. Eu cresci em Itaquera, estou morando no Butantã atualmente, mas eu não vi uma notícia que surgiu no Google em 2009 ou 2011, eu não lembro exatamente qual ano, que as favelas do Rio estavam fora do Google Maps. A gente foi conversando com a amiga, a gente dialogando e falou, poxa, mas a gente foi ver em São Paulo e estavam acontecendo as mesmas coisas. As favelas aqui em São Paulo não tem os nomes que os moradores da favela reconhecem. Geralmente tem o nome de algum outro bairro que é ligado a eles, não sei o que. No Google eles cortam a favela no meio, como se fossem dois bairros diferentes. E a gente pensou na ideia de fazer uma coisa de ensinar o pessoal da periferia a dominar essas tecnologias e a criar mapas a partir do ponto de vista deles. O que eles acham interessante, o que eles querem, mapear a questão da violência, tanto de assalto quanto da violência da polícia militar aqui em São Paulo também. Tipo, mapear questões de postos de saúde, onde tem médico especialista de tal área, onde está faltando. A intenção é que eles aprendam a fazer esses mapas e ao mesmo tempo que eles levantem esses dados com o que eles acham interessante. A gente simplesmente ali, tipo, colabora para eles dominarem acesso à tecnologia. Através de conversando com esse amigo meu, uma amiga que tentou participar no passado, que é companheira dele, ela conversou com a gente. Ela pegou e falou, ah, mas se vocês têm interesse, por que vocês não tentam se inscrever, não sei o quê. Aí a gente do ano passado começou a estudar a possibilidade, aí quando abriu o edital desse ano, a gente falou, poxa, vamos tentar realmente, porque a gente não tem subsídio para tentar ampliar e trabalhar da forma que a gente queria, assim, né. A gente já tinha tentado dialogar com alguma escola para ver se eles aceitavam os projetos. Só que aí para você conseguir dinheiro para, tipo, pagar um software, que a gente quer trabalhar com todos os tipos de softwares, né. Tanto os livros, quanto os pagos também. Para que o pessoal tenha um domínio mesmo, assim, da tecnologia. Aí a gente viu que a gente não tinha condições de bancar isso por nossa conta, assim. Aí a gente falou, poxa, o Bytec é uma ótima oportunidade mesmo, da gente colocar isso em prática e não ficar só debatendo como que é legal, como que não é. De colocar a mão na massa mesmo e tentar fazer, assim, o projeto sair, de fato. Atualmente eu estou morando no Butantã, dentro da cidade universitária. Como eu sou da Zona Leste ali, estou estudando agora dentro da Universidade de São Paulo. Aí eu consegui acesso à moradia lá por eles e tudo mais, por ser estudante de baixa renda. E com isso eu percebi também o contraste que tem dentro da região do Butantã, né. É a subprefeitura dentro da cidade de São Paulo com a maior desigualdade social, assim. Então o pessoal dali, eles têm contato direto com a forma, tipo, de ver gente que tem condições financeiras muito melhores do que eles e pessoas que têm muito poucas condições, assim. Diferente de onde está que era, que a maioria do pessoal, quase todo mundo tem a mesma renda ali. Então a gente não vê esse contraste social tão grande, de forma tão indireta. Por isso que eu decidi também colocar o projeto em prática nessa região do Butantã. A gente vai trabalhar com alunos, a gente quer trabalhar com um perfil tipo de juventude ali. Então seriam alunos, tipo, de escola de ensino médio da região. Nossa, enorme! Tô esperando pra começar já bem ansioso, na verdade, assim. Pra que dê certo e que o projeto consiga ser maior, assim, né. Nossa proposta com o Vitec é que, tipo, seja pronto o papel inicial. Mas que esses alunos que a gente vai formar nessas tecnologias, que eles consigam expandir por eles mesmos, assim. Tipo, e criem uma renda muito maior do que a gente vai criar nesse momento. Geografia. Geografia, estudante de geografia. Por isso que, com essas conversas, esses debates sobre mapas, é a importância que eles têm pra gente, assim. Tchau, tchau.